Oi Fubassada, tudo bom com vocês? Não! Pois eu tô indo feder égua na cidade de Americana agora Tô indo lá pegar o Eder Lá em Itaguaí agora, o Eder vai comigo Vocês gostam que eu faço vlog com o Eder, né? Então vou lá passar a pegar ele E eu tô indo lá em Americana pra resolver aquele assunto do teatro Vou lá conhecer o teatro pela primeira vez Nunca entrei no teatro, não sei nem que roupa que veste Mas eu vou lá hoje pra conhecer E vou assistir o show do Tom Cavalcante junto com o Eder Daí eu vou conversar com o diretor do teatro pra ver se vai dar certo Como que a gente vai fazer, quer dizer, vai dar certo se Deus abençoar Eu ouvi um comentário de alguns dos seis lá Falando que não vai dar certo porque fubá não é engraçado pra teatro Eu preciso falar pra vocês que já deu certo, gente, porque vai ser um dia muito especial É a primeira vez que eu vou encontrar com vocês, pessoalmente Vai ser o primeiro encontro nosso fora da internet, assim, marcado Lógico, tem gente que já me encontrou, já tirou foto Mas vai ser a primeira vez que nós vamos marcar um encontro Mas pra mim já deu certo porque vai ser uma coisa muito especial Pelo fato de estar junto com vocês Vai ser um momento especial nosso junto Então eu tô super feliz por causa disso Eu já tô com dor de barriga desde já Já tô passando pedágio aqui Deixa eu ver se eu tô passando na baia certa Eu tenho que passar na automática Ai, deu certinho, já abriu a porteira ali pra mim O que que eu tava falando mesmo? Ai, a gente chegou à idade Agora como que eu vou com esse esquecimento pro teatro? Eu esqueço tudo, Senhor Jesus Eu tô com medo de desmaiar de nervo lá Como eu falei pra vocês, colocar na mão de Deus O que tiver de ser, vai ser E vocês batem a palma pra mim, viu? Nem que dói Ai, fubá, mas eu tô super feliz das coisas que estão tomando esse rumo E vamos que vamos, né? Se tiver com dor de barriga, vai com calça prástica Se tiver com desmaio, vai lá Se tiver com desmaio, toma um energético Será que energético cura desmaio? Eu não sei Mas vamos que vamos Bom, antes de mais nada, se inscreva então no canal, fubá Muito importante que vocês se inscrevam Eu vou ficar louco de feliz Não me deixa aqui pedindo a inscrição e vocês não escrevam Escreva sim, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Ai, lá é americana, querido Acabei de chegar aqui em Itaguaí Tô só esperando o Leather sair, ele tá trabalhando na fábrica Daqui a pouco eu aponto a câmera pra ele na hora que ele sair Falta 20 minutos Gente do céu, tô meio atordoado que ontem eu tava bebendo E isso que eu acordei atrasado hoje Mas foi um corrupio pra pegar as coisas, pôr na mala Passou o que as coisas na mala? Passei na manhã, eu não sei Mas aí, tu sabe que eu tô meio atordoado? A boca deve tá cheirando o tábua de chiqueiro, né? E tanto que eu bebi ontem Só que tem um chicreto aqui no carro Eu vou mastigar Porque se para o policial manda fazer bafômetro Se eu assoprar o negócio Cai o policial com bafômetro tudo na casa de costas pra trás Mas tava com meus amigos onde Fui bebendo uma, bebendo duas horas Que eu vi, eu já não era mais eu Tava a ponto de trepar em cima da casa, bater as asas e gritar que nem galo Mas vai dar tudo certo, gente A vida é assim O povo ia gravar Deve ter fugido do manicômio, né? Olha lá Minha amiga Fátima Bernardes, querida Vai viajar direto pra Americana Linda e bonita Olha Baita de uma malona Tem que levar o caixão inteiro Olha A vampira levando o caixão pra poder dormir no hotel, né? Olha, cabelo cortado, tudo bonitinho Só não deu tempo de arrancar taturando dos olhos Ai, meu Deus Gente, você vai passando aqui na frente da casa de saliência Quase parei pra trabalhar Só não parei porque eu não tô com a perna rapada Quando eu sei que já estive atrás os meninos Colega, me eu trouxeram aqui nessa casa de saliência? Meu Deus do céu Não tava entendendo o que tava acontecendo O que eu tô fazendo aqui? Cara puta Ai, eu já assinava a carteira, querida Cadê a dona desse lugar? Assinava a carteira, já bati o cartão Já ganhava um dinheiro Eu ganhava três tapas na boca pra aprender a ser abusado, né? Jamais, querida, que eu tava de folga naquele dia Ai, imagina o senhor Fazer um extra lá, na casa de saliência Contando pra vocês que eu tinha gandaiado ontem Pois o Héder não foi gandaiado também Amanheceu pra gandaiar, gente do céu Isso, aqui é a bonita que acordou tarde, né? Eu trabalhei até agora pouco Eu fui buscar na porta do serviço Mas vamos que vamos Vamos que vamos Idosa assim, mas sem gandaiar jamais Jamais Ai, corre, bateu o carro Por Deus do céu Não queria ter filmado Mas é perigoso filmar e levar processo A turma vem roubando milho ali na plantação de milho Eu tinha acabado de baixar o celular Não acredito que eu perdi isso A turma roubando milho Um homem pra cá vai pra cá E um casal vai pra lá, ó Mandando ver Até com sacolinha na mão Ai, Deus me perdoe Mas se a gente não tivesse com tanta pressa A gente ainda dava A gente tem que encostar, pegão também, né? Claro que duas espigas Alimentar essa galinhona Que existe dentro de nós, né? Vocês sabem que pamonha boa É aquela pamonha do milho roubado, né? Já dizia mãe Porque a mãe é capaz Acabando de passar numa cidade chamada bofete Eu olhei e pensei Nossa, já levamos uma bofetada Imagina Você chega na cidade E o café da manhã é tapa, querido Nós estávamos contando com o Eder Que estão contando não Ele falou assim Ah, vamos contar pra ele Que às vezes nós gravamos vídeos tristes E vocês nem percebem Por exemplo, o dia de Carlópolis Eu não estava muito bom E gravamos do mesmo jeito Em Avaré era eu que estava, gente do céu Vocês não perceberam Que eu não passei pra vocês Mas por dentro está destruído Ah, então Chururu Chururu Mas olha, não deitei Nós estamos aqui com o compromisso De divertir a família brasileira Ai Parei numa cidade aqui Que eu nem sei que cidade que é Já viu, né? Duas senhoras que estão viajando A incontinência urinária está Olha aí o tempo Atormenta-se a vizinha lá em cima Não sei que cidade que é essa, meu Deus Acabando de passar no posto Ipiranha Ah, meu Deus do céu Derrubei a praqueta do céu Eu não sei Os lugares que eu frequento Não tem essas coisas Nós precisamos do banheiro urgente Ai que bonito aqui, gente Tem uma fonte ali Vou mostrar pra vocês Olha que legal, gente É uma fonte que sai dali Daí ali tem uma cascata Ai que bonito Ai que chique Pode ter uma máquina de bichinho Esse negócio aqui Pra comer dinheiro Deus que me perdoe Falando em bichinho Deixando no banheiro Que a marmota está escapando já Eu não consigo fazer xixi daqui Com esses coxos Eu preciso vir no banheiro fechado Senão não sai meu xixi Vem, filho, vem Já gruda no meu dedo, né Já morde Vem, filho, vem aqui Uma paita da tilápia Ai, acabei de chegar aqui no hotel, gente do céu Ficamos um pouco perdidos Mas chegamos Com a cara, a coragem E a dona GPS nas costas Gente, eu estou azul Estou parecendo o... O Smurf Porque ele trabalha Na fábrica de jeans E daí Estica com a pele meio azulada Porque vai pozinho do jeans dele Ele está parecendo aquele Hominho do comercial da Johnson & Johnson Da época dos 6, lembra? Meu Deus, não travei o carro Bem conversando com vocês Eu estou falando Eu tenho que parar de andar com vocês Já está dando Alzheimer Antes do tempo Já não basta incontinência urinária Agora, né Esquecendo das coisas Um DC ribanceira aqui agora Gente, olha Que rebimboca O diretor Colocou nós no hotel finíssimo aqui, querida E eu estou morrendo de fome Ai, você podia dar uma coxinha ali na portaria já, né? Olha que cheiro de pão Tá Pensa o cheiro de pão que está aqui Vocês sabiam que o Wether já foi padeiro? O Wether sabe fazer pão Trabalhou na padaria Fazia pão Fazia sonho Fazia de tudo que tem na padaria Pra quem não sabe É dividir aluguel com ele em Sorocaba E foi nesse tempo que eu morava lá Eu trabalhava na padaria lá Viu que chique Que finíssima Boa tarde A gente tem uma reserva aqui Juliana Paz e Thaís Araújo Por favor Imagina que chique Eu sou a Juliana Paz Nós falamos que era a Juliana Paz e Thaís Araújo Só que a hora que eles batem os olhos no semblante No aspecto nosso É Ruth Rossi na Air Belle Hã? É D.E.I.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. Ele não tá nem apurado Ele tá desesperado Duro, que se eu se mexer pinga A pose Apurada Que tá Vai, vai, vai Tá que tá assim ó Vazando Eu tô segurando pra não vazar Eles tão pegando nome, RG, endereço Se tiver de pular a janela pra sair sem pagar Eles acham nós depois, né? Mas nem que seja pra cobrar a gente através de psicografia com Chico Xavier, querido Nós não saí daqui escapado, não Alá Já tá pago? Alá, gente, diz que já tá pago a nossa estadia Que nisso Me senti a Isadora Regina agora High Weather já correu pro banheiro Acabemos de chegar aqui no quarto Mas depois a gente mostra o quarto pra vocês tudo certinho Eu tô com fome, preciso comer Pra eu não uma coxinha Pra eu não é o bico de uma coxinha Eu preciso comer Que agora é quase sete horas, gente do céu E sete e meia nós temos que estar lá no hotel No hotel não, nós já estamos no hotel Nós temos que estar lá no teatro No High Weather vai tomar um banho rápido Passa, come alguma coisinha E depois nós vamos Acabemos de tomar banho já Tô com a camiseta que vocês deram de presente pra mim Tamo nos trinques Pensa que choveu é diferente, gente do céu Deixa eu te falar Eu fui tomar banho no chuveiro lá, gente do céu E eu liguei o negócio lá Trito quente e frio Daí eu falei assim Ah, eu vou no quente, né? Porque eu não quero tomar banho frio Liguei chuveguendo Começou a pelar Falei, meu Deus, o que é isso? Desliguei Mesma com aquela água de pelar porco De tirar Ai que Ficou fedendo lá pelo pinado Daí eu fui e liguei o frio E tava frio, frio, frio Falei, mas que coisa? Como que é isso? E agora? Eu tomei frio ou o que? Então pelando Falei, mas frio, né? Aí foi que é a mesma coisa Eu vou ligar os dois, né? Liguei os dois Daí ficou uma resolução Fez com chuveiro gostoso É que agora eu tomamos um banho de 5 minutos Porque nós estamos muito atrasados Mas depois, querido Eu quero gastar água aqui Mas eu quero fazer pular pra cima Eu quero não andar esse quarto Já viu, né? Vem uma coisa diferente Não sabe nem o que tá fazendo Imagina, a gente que é acostumada com aquele chuveiro de Lorenzetti Que na hora que você fica piscando Esse daqui é uma benção, chuveiro Mas depois eu vou mostrar pra vocês Música Música Música